Doutor Cláudio Eduardo Navarro, delegado titular da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, responsável pela investigação do latrocínio do comerciante Celso Ocada, de 63 anos, na lotérica do Jardim Vista Alegre. Doutor, os autores desse latrocínio foram identificados, mas ainda não foram detidos. Exatamente, foram identificados ainda na data dos fatos. Estão com prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário de Limeira, mas ainda não foram detidos. São procurados da Justiça nesse momento. A polícia tem certeza de que são eles? Nós temos convicção de que são eles. Ainda na data do crime, as informações foram recebidas no sentido de onde eles estariam homisiados. Nós seguimos para o local com equipes da DIG e do terceiro DP, mas com a aproximação dos policiais, eles efetivamente se evadiram saltando telhados, mas foi possível apreender um revólver calibre 32, que acreditamos ser a arma do crime. Estaremos aí fazendo exames em busca dessa confirmação. E também uma célula de identidade do coautor que efetuou o disparo, em que se pode ver, inclusive, a semelhança com as imagens, e que os policiais que já conheciam, sendo um indivíduo já investigado por roubo lotérica, aqui na Delegacia de Investigações Gerais, e o outro coautor, já autuado em flagrante por porte de um revólver calibre 32, arma de mesma característica da apreendida na data dos fatos e utilizada no crime. Ainda não dá para ligar essa arma encontrada com a arma usada no crime, mas aonde que vocês encontraram essa arma? Essa arma foi encontrada no telhado, sobre o telhado da residência em que eles estavam, exatamente no momento da fuga, em que eles subiram os telhados e saltaram, deixaram essa arma para trás. Eles são parentes, são amigos? São amigos, vieram de outros estados, de uma mesma região, mas não temos informação de que tem um grau de parentesco. Ambos com passagens pela polícia? Ambos com passagens pela polícia, por roubo e porte legal de arma. A denúncia é de fundamental importância, a informação que chegou para a polícia é de fundamental importância? É de fundamental importância, é uma informação precisa, que indicou claramente o local e as condições, e pedimos à população que continue denunciando, se tiverem notícias do paradeiro desses indivíduos, para que efetivamente essa prisão ocorra da forma mais célebre possível e possa continuar com as investigações do crime. As imagens mostram uma pessoa apenas dentro da loteira, que aonde estaria a segunda pessoa? Ele permaneceu do lado de fora, em vigilância, para provavelmente apontar se houvesse aproximação de alguma viatura policial. Mas há testemunhas que viram esse segundo indivíduo fora da lotérica, e em seguida viram os dois fugindo juntos. A polícia agora busca ainda informações, mas a prisão deles está decretada sim, que caírem, vão ter que responder. Exatamente, vão responder pelo processo e acreditamos que possibilite novas diligências, talvez até a reconstituição do delito. Os laudos, doutor? O laudo de necropsia ainda não ficou pronto? Estamos aguardando o laudo também, para poder, com as informações que vierem do laudo, verificar outros exames periciais que possam vir a ser efetuados. A balística só pode ser feita com a... Nós precisamos dar informações do legista sobre o projeto, o retido, a situação do projeto e tudo mais, tem que ser informado no laudo de exame necroscópico. A balística só pode ser informado no laudo de exame necroscópico.